Isso dá mais valor ao profissionalismo, ao esporte. Acredito que ele estava falando quando a gente disse da questão dos técnicos irem sem boné, sem chinelo, estarem devidamente adequados para participar do evento. Uma coisa, o Rafa, é o meu desejo, mas tem que ter o investimento. Eu vi que a sua equipe, a do Paulo, estavam com um colete. Nossa, ele não transmitiu pessoalmente. E isso, gente, faz toda a diferença. Na Tailândia, toda a equipe entra com... Às vezes o lutador entra com roupão ou se não entra com a... Representando ali com uma bandeira ou alguma coisa ali representando. Só que assim, eu pego muito referências de eventos muito bem organizados. O Thai Fight, ele fornece isso para as equipes. O roupão e o colete para os... O Máximo Muay Thai aqui no Brasil também. Também, né? Se eu vou com o meu colete, inclusive um abraço aí para o Leandro, em breve, nós estamos aí, não vamos falar nada não. Lá, naquele colete que a gente usa, não vamos usar, porque eles... Fornece o colete dá a Máximo. Então, mas é isso que a gente quer fazer no GPX Streaming. Para quê? Padronizar. Padronizar, isso. A palavra certa é essa. Padronizar. Para quem estiver assistindo, a gente já tem um... A puta de um profissional, o maior canal envolvido no esporte de luta do Brasil. E assim, uma maneira até mesmo de valorizar o próprio canal Território Tupiniquim é dar esse show de mídia, né? É, e quando a gente está na edição lá, por exemplo, nas fotos, fica muito mais bonito quando tem o atleta todo caracterizado mesmo, igual é o Muay Thai na Tailândia. Sim. É uma coisa que eu falo muito do selamento do ringue. Às vezes fica feio do atleta amador fazer, porque ele não sabe fazer. Então, ele fica rodando no ringue, manda beijinho para a plateia, faz coraçãozinho. Então, assim, foge tudo da tradição. Agora, quando o atleta vai todo certinho, bonitinho, igual tem que ser, aí o pessoal fala, nossa, como é que vocês conseguem fazer as fotos tão bonitas? Porque o atleta e o evento estão proporcionando o Muay Thai como tem que ser. Sim. E a gente, como organizador, né, Brunão, a gente tem que fazer de tudo. Você tem que fazer de tudo para o evento ser o mais dentro do padrão possível. Pode ser que alguém veja isso e, tipo assim, não, quero ser apoiador desse evento. Pode ser que sim, pode ser que não, mas faz o que você tem que fazer da melhor maneira possível. Faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor. Porque as pessoas estão vendo. E a gente representa o Muay Thai. Não é o meu Muay Thai, não é o Muay Thai do Brunão. É o Muay Thai que a gente escolheu como arte marcial. E isso aí é universal. Então, não existe a gente adaptar.